Mais do que a vitória diante do Cruzeiro para um beira-rio com mais de 27 mil torcedores no último domingo. O vestiário colorado mudou e a oxigenação tem nome e sobrenome, Andrés Nicolás D'Alessandro. Enquanto isso, Rafael Sobs começa a participar mais ativamente do dia-a-dia do futebol e faz revelações importantes do ambiente colorado. Mas Roger Machado manda uma espécie de recado no microfone da coletiva. Não há mais cadeira cativa no grupo colorado. E ainda, a verdade é muito mais importante do que qualquer outra coisa na relação com o jogador. A gente vai falar sobre muito bastidor desde a vitória colorada agora no final de semana. Então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala colorado! Fala colorada! Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? É bom ganhar, né cara? Como é bom ganhar! A gente acorda, a gente melhora a semana, a gente acorda bem, a gente acorda feliz. Só que tem algumas coisas pra gente conversar e entender um pouquinho do que tá acontecendo lá no Estádio Beira Rio. Também no CT. Agora parque gigante, né? O Internacional tá de volta ao seu antigo CT. E outras coisinhas, né? Que eu consegui trazer pra vocês, ou vou conseguir trazer pra vocês, desde o Beira Rio, no último domingo à noite. Fica comigo até o final do vídeo, cara. Te inscreve no canal, ativa também a notificação. E bora lá, bora lá entender o que tá acontecendo com o nosso colorado. Olha aqui, ó. Vou te dizer, kto.com é a melhor banca de apostas do Brasil. E certamente ela coloca uns pila no teu bolso. Ontem eu ganhei com a vitória do Internacional. Então vai lá em kto.com, te registra pra dar uma brincada. E aproveita o cupom Ernest, que te dá 20% de bônus do teu primeiro depósito. Beleza? Bom, gente, assim, ó, eu vou te dizer que eu acho que o Roger começou a encontrar o seu meio-campo ideal. A partir do jogo de ontem, né? Do enfrentamento que fez contra o Cruzeiro. É claro que tem alguns probleminhas e coisas para corrigir. Mas eu vou deixar isso de lado um pouco e eu quero falar pra vocês do Fernando e do Thiago Maia. O Fernando ontem foi o melhor jogador da partida disparado, né? Tanto na questão de contenção, quanto na questão de condução de bola até os meias. E até mesmo uma pifada maravilhosa que ele dá no antepenúltimo passe, né? Pro Tabata encontrar o Rafael Borré e ele estufar a rede do Cássio. A grande questão é que o Inter tem combatividade. O Inter tem boa saída de bola. O Inter tem visão de jogo, o Inter tem experiência pra pegar e de tal ritmo da partida. Não com, claro, né? Aquela classe, aquele refino que a gente tá acostumado, por exemplo, com o Alan Patrick, né? Na qualidade do articulador. Mas a qualidade do volante. A qualidade do jogador que não dá chutão pra frente, né? Que não é um espanador. Pelo contrário. É um cara que segura a bola, olha e pensa o jogo. É um cara que tem vigor físico absurdo pra idade que tem. E principalmente ganhou um complemento com o Thiago Maia, né? O Thiago Maia é outro num vigor físico muito forte e que tem uma saída de bola muito boa. Eu acho que o Thiago Maia, ele não precisa ser camisa 5, ele é quase um camisa 8. E aí, claro, tem o Bruno Henrique no banco pra dar uma opção pro segundo tempo. Na questão zaga, principalmente, o Roguel extremamente seguro por baixo na defesa e lá na frente tentando fazer os seus golzinhos, né? Não foi nenhuma nem duas que ele cabeceou uma bola parada ou algum escanteio cobrado, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo e quase, né, surpreendeu o Cássio. Mas o grande negócio mesmo é a segurança e, mesmo sendo um jogador jovem, né, o Roguel tem menos de 30 anos, mas do lado do Gabriel Mercado também potencializou o jogador. É claro, a gente precisa de um lateral direito. O Bruno Gomes, ele não é o lateral direito, ele tá fazendo o dublê ali, né? Só que o lado esquerdo a gente tá muito bem. Um lateral extremamente ofensivo, um cara que tem também bastante solidez na questão da marcação e eu acho que ele vai crescendo cada vez mais. É um problema, entre aspas, né, pra direção colorada. Porque vai ter que trabalhar com o Celtic a continuidade do Bernabé aqui no Beira-Rio. E aí, meu, a gente tem a linha, né? Gabriel Carvalho, Wesley e também Tabata com o Rafael Borré na frente. Impressionante como eu não gostei, por exemplo, tá, do Gabriel Carvalho pelo lado. E a gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho, porque o Roger falou sobre o Gabriel. Mas o Bruno Tabata, né, tava sem jogar há dois meses, vinha treinando fisicamente, mas está voando. Tá voando. Quem tá no estádio enxerga o quanto esse jogador se movimenta e o quanto ele consegue correr e agregar, abrindo espaços pro time colorado. Tanto que o Fernando encontra, né, aquele facão em diagonal maravilhoso pra ele pegar e dar o passe de gol pro Rafael Borré. O Rafael Borré, é claro, né, cara, que errou alguns gols que o Setorovati não pode errar. No primeiro tempo, principalmente, né, recebe uma bola do Bernabé absurda num cruzamento vindo da esquerda, né? E aí, cara a cara com o Cássio, era só deslocar e ele cabeceia em cima do Cássio. E tira uma bola depois dele de cabeça numa falta do Alan Patrick no segundo tempo. Mas, depois, quando ele se posiciona e recebe a bola rasteira do Tabata, não é qualquer um que acerta aquele chute, quase no ângulo, né, do Cássio. E aí, o resto é história, né? Vai pra frente da Popular lá, mostra a camisa. Eu já falei pra vocês aqui em outros conteúdos, esse jogador ainda vai fazer história com o Internacional. Ele já entendeu aonde ele está. Ele já entendeu o peso e o tamanho da camisa do Inter. E aí, aqui, que eu acho que é o grande diferencial do Internacional agora. Ter jogadores ou ter pessoas dentro do vestiário que conseguem transmitir para os jogadores o que significa vestir a camisa do Internacional. E assim, eu tô falando do Sobs e, obviamente, eu tô falando do D'Alessandro. Primeiro pelo seguinte, né? O D'Alessandro, ele entrou ontem. Ah, não. Na verdade, é o seguinte, né? Começa por aí. A previsão da direção era de 17 mil torcedores. A gente botou 10 mil a mais. E aí, tu pode me dizer, mas 27 mil é um público ruim. Pelo momento do Inter, não. Eu não concordo. O momento do Inter era de 17 mil torcedores, de 15 mil torcedores. Era uma noite de domingo fria. Era uma noite de domingo que pouco se tinha de esperança em cima do Internacional. Não se sabia o que poderia acontecer. Mas o gringo entrou em campo também, né? Nessa questão do chamamento pra torcida. E claro, quase 30 mil torcedores ovacionaram o D'Alessandro, né? Quando ele deixa o vestiário e vai pro campo na hora do aquecimento dos jogadores, principalmente, né? E aí, a gente vê ele falando com um, falando com outro, dando alguma risada, né? Botando um ambiente mais leve, trazendo, obviamente, experiências, trazendo novas conversas, trazendo até memórias, lembranças do tempo em que ele era jogador, pra poder também pegar e contaminar o ambiente, né? Contagiar o ambiente. O contaminar que eu tô falando no sentido não pejorativo, né? Mas muito pelo contrário, aquele contaminar feliz, né? Trazer um ambiente feliz. E o Rafael Sobbs, ele fala sobre isso ao final do jogo. Consegui conversar com ele lá na zona mista e eu vou trazer a palavra do Sobbs aqui agora pra ti. Te liga. Sinceramente, eu achei que o Inter jogou muito bem. Merecia a vitória. E aí, tu vê esse time que a gente tem com grandes nomes, o banco hoje com grandes nomes. E vê que a hora que isso aí encaixar, o Inter vai ser difícil de ser batido. É legal. Mas aí vem o outro lado, né? Ver o D'Alessio aí, eu acho que é um alívio pra todo mundo. Um cara que vive o Inter, que conhece o Inter. Muita gente falou muita coisa política, não sei o que lá. Mas eu, na minha opinião, não existia um nome melhor que esse pra estar aqui. E a gente tem que respeitar a estrela das pessoas, né? O D'Alessio aqui, sim, é um cara que vai ajudar muito os atletas, principalmente por causa da sua história. E o time ganhou. Isso é estrela. A gente tem que respeitar as estrelas. Então, eu tô muito feliz que o D'Alessio tá aqui, que o presidente o trouxe. Espero que seja uma caminhada grande de sucesso. Bom, tá aí o Rafael Sobbs falando, então, né, sobre o ambiente com o D'Alessandro e o que ele, né, também pode contribuir. Uma vez que ele deixou muito claro que ele falou com o D'Alessandro, ele fez o meio campo entre o presidente Alessandro Barcelos e também o gringo, né? Que tava aquela questão política, né? O Sobbs falou, deixou muito claro, inclusive, né? Cara, a questão política tem que ficar de lado. Tudo bem, tava legal, eram rivais na hora da eleição, mas agora todo mundo tá pelo Inter. Ele disse que, inclusive, vai continuar ajudando como uma espécie, entre aspas, de consultor do presidente ou do conselho de gestão ou do Inter como um todo, né? Conhece da bola, sabe, não só os macetes, mas conhece as pessoas. Como, por exemplo, o André Mazzucco. Chega a brincar, né? Pô, Mazzucão e tal. É um baita cara, vai estar aqui. O Sobbs trabalha com o Mazzucco no Cruzeiro. Depois ele acaba saindo, né? Claro, daquele momento ruim do Cruzeiro lá de... Também o Ministério Público, né? O seu momento internacional, vamos dizer assim, né? Lá em Minas Gerais. Mas o Sobbs entende que o Inter tá muito bem de coordenador esportivo e de diretor executivo. Que vão ser apresentados hoje, inclusive, ao meio-dia, lá na sala de imprensas do Beira Rio. Na questão do Roger, na coletiva, eu acho muito importante a gente destacar entre várias questões que o Roger falou. E a gente pode desmembrar no conteúdo mais da tarde também. Eu posso trazer alguns bastidores pra vocês. Está o seguinte. Três jogadores pra uma posição. Tabata, ou melhor, três jogadores pra duas posições. Tabata, Alan Patrick e Gabriel Carvalho. Ele entende que o Gabriel Carvalho pode ser um articulador, mas também é um meia-ponta. Pelo lado direito, acredito, né? Principalmente pelo fato do Gabriel estar sempre pelo lado direito, porque o Wesley tá na esquerda. Então, já tem uma competitividade, né? Uma competitividade nos dois... Nas duas posições. Tanto o meio da linha de três, quanto o lado direito. A questão também do Valência. Do quanto ele explicou e usou da verdade, do olho no olho, no Valência. Na situação de tirá-lo do time e colocar o Rafael Borré. O Rafael Borré fala, inclusive, né? Sobre como os jogadores conseguem se ajudar, porque são jogadores experimentados já. E ele sabia que seria o titular, podia ou pôde falar com o Valência nesse sentido. E também o Vitão, que agora jogou alguns minutos no segundo tempo, mas que não vai voltar naturalmente para a titularidade. O Roger disse que também usou da verdade para com o Vitão, uma vez que o Vitão tava fora do time e acabou não dando certo a negociação, voltou. Só que o Roguel e o Gabriel Mercado deram conta do recado. E a partir dessa conta do recado, o Vitão agora vai ter que buscar o seu espaço. Ou seja, não há mais cadeira cativa dentro do time do Internacional. A ponto, por exemplo, do Alan Patrick ver o jogo do banco de reservas. É claro que ele é titular, mas tava dando tudo certo no time. Não tinha por que ele sair do DM e entrar automaticamente no meio-campo colorado. Viu os companheiros jogar e entrou no segundo tempo. Jogando muito bem, inclusive, né? Dando até um passe pra gol pro Valência. Era uma defesa incrível, né? Do Cássio. Praticamente num mano a mano em que ele faz uma cavadinha. Se tu chegou até aqui, meu parceiro, te agradeço demais. Eu sei que o conteúdo ficou longo, mas tinha muita coisa pra gente falar do nosso Colorado. E tinha que ouvir, inclusive, o Rafael Sobbs. Valeu? Não te esquece. Deixa teu like. Te inscreve no canal. Ativa também a notificação pra receber mais conteúdos. E bora lá, porque sempre tem muito pra tratar do nosso Internacional por aqui. Valeu? Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho